Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Olha só que bonitinho Tá tudo os botãozinhos pra abrir, pessoal Os botãozinhos pra abrir Coisa linda Lindas, lindas Olha a natureza, gente, coisa linda Pra dar de presente pra alguém Calandiva Mais bonitinho Cada vez que eu venho aqui Tem umas flores bonitas pra dar de presente Essas daqui já não tão tão bonitas Olha só Calancho Não sei que nome é esse, mas calancho Olha só Lindas Lindinhas Lindinhas Muito gracinhas Vai dar de presente pra alguém Lindas, lindas Qual é o mais bonito que a outra Lindas, pessoal Uma graça O cheirinho delas que são legal Fica aí com as minhas nozinhas Videozinho pequeno Tô aqui no mercado novo Só isso que eu vou filmar Deus abençoe você Tenha um bom dia Tenha um bom dia Tchau 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 Tchau